Caioquei, vai! Doidona de balançada, faz tudo que a tropa pede Então roça devagarinho, então passa devagarinho Tá vendo o DJ do baile? É ele que é o chefinho Então roça devagarinho, então passa devagarinho Tá vendo o DJ do baile? Ele é o trem, porra Na dezessete, esse é o clima É piro, é piro nas meninas Na dezessete, esse é o clima Na dezessete, esse é o clima É piro, é piro nas meninas É piro, é piro nas meninas Pega a visão, quando ele vai falar pra tu Pega a visão, quando ele vai falar pra tu É muita xereca junta, querendo mesmo o piro É muita xereca junta, querendo mesmo o piro É muita xereca junta, pega a visão Caioquei, vai! Doidona de balançada, faz tudo que a tropa pede Então roça devagarinho, então passa devagarinho Tá vendo o DJ do baile? Tá vendo o DJ do baile? É ele que é o chefinho Esse é o clima É piro, é piro nas meninas É piro, é piro nas meninas Pega a visão, quando ele vai falar pra tu Pega a visão, quando ele vai falar pra tu É muita xereca junta, querendo mesmo o piro É muita xereca junta, querendo mesmo o piro É muita xereca junta, pega a visão